A iniciativa da Maria Fernanda, de 14 anos de idade, de arrecadar 53 cobertores para a unidade de pronto atendimento à UPA, chamou a atenção da população de Poços. De acordo com ela, a ideia surgiu após uma conversa que ela teve com o pai, que é psiquiatra, sobre as dificuldades que os pacientes atendidos por ele passam no período noturno. A ideia surgiu com o meu pai, que estava me contando da conversa que ele teve com a paciente, que a paciente comentou que acontecia muitas vezes de quando o paciente ficasse internado no hospital, tinha um cobertor para ele, só que não tinha para o acompanhante que ficava ali com ele na noite. Então foi daí que surgiu a ideia de levar o projeto para frente. Como escoteira, ela levou a ideia ao grupo que criou vários pontos de coletas pela cidade. Dentro do meu grupo escoteiro, do Sintese do Grupo Escoteiro, eu tive apoio dos meus chefes, que são adultos voluntários, que ensinam a gente e orientam a gente, e dos pais dos escoteiros e dos próprios escoteiros também. Ela ainda comenta qual o significado de realizar uma ação como essa. Dentro do movimento, esse apoio que é dado para o jovem, para esse incentivo para realizar ações pela nossa comunidade, pelas pessoas, é muito importante. O Rafael é assistente social da UPA. Ele fala da importância da unidade receber os cobertores e de como foi feito o contato por parte da Maria. Ela entrou em contato, porque ela tinha uma proposta de arrecadar cobertores para os acompanhantes. Achei um máximo a proposta dela e a gente pediu autorização da direção e foi autorizado. E aí ela fez a campanha sozinha e a gente só recebeu as doações. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente distribui também cobertores para os acompanhantes. Mas o posto de caldas é um lugar muito frio, então às vezes a gente precisa de dois, três cobertores para os acompanhantes. Então ajudou bastante e parabéns para ela, para a equipe de escoteiros que tiveram essa iniciativa. A diretora-geral da unidade chama a atenção da importância de mais ações como essa, que ajudam e muito nos atendimentos que são realizados no local. Para a gente tem um significado muito grande, porque a gente sempre quer acolher melhor os pacientes e seus familiares. E com a chegada do inverno, a gente tem essa dificuldade mesmo de suprimentos. Então essa doação vai vir com grande valor para a gente, para a gente poder ofertar um conforto melhor. E lembrando que aqui é muito frio, o posto já é frio, e aqui a UPA tem a característica de ser mais frio ainda. E além disso, incentivar essa doação de outras pessoas, de outras entidades também, que é sempre muito bem-vinda. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus, para o plantão.